Minha gente, vamos com informação ao vivo, direto da redação do portal A8SE, com a repórter Mira Marques. Vamos falar de combate ao tráfico de drogas que segue firme no interior. Um homem foi preso em flagrante. O endereço utilizado para comercialização dos entorpecentes foi localizado pela polícia. Conta os detalhes pra gente, Mira. Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Mariana. Boa noite pra quem chega agora ao Cidade Alerta Sergipe. Isso aconteceu na tarde de ontem, na quarta-feira. A polícia militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas em flagrante em uma casa abandonada na cidade de Propriá, interior aqui do nosso estado. Mas de acordo com a polícia militar, era pra ter tido mais uma prisão. Porque de acordo com a denúncia que chegou para a polícia, dois homens estariam fazendo o tráfico de drogas no local. E estavam, inclusive, utilizando esse móvel para o refinamento das drogas. E quando a polícia chegou até o local, tinham realmente dois homens lá. Um conseguiu fugir, mas o outro foi preso em flagrante. E a gente vê na imagem agora, inclusive cedida pela própria polícia, todo o material que foi apreendido com este suspeito. Algumas quantidades de maconha e cocaína. Além, é claro, de outros itens utilizados para o tráfico de drogas, como balança de precisão, papel filme e outros itens que são utilizados para o tráfico ilegal de drogas. E além da prisão em flagrante desses entorpecentes que foram encontrados na casa abandonada, esse suspeito indicou um outro lugar onde teriam mais entorpecentes. Então, a casa abandonada era apenas um do ponto de drogas que eles tinham na cidade de Propriá. E agora, a polícia solicita, inclusive, que qualquer informação sobre esse e outros crimes relacionados ao tráfico de drogas seja informada para a polícia através do disco e denúncia 181. O sigilo é garantido. E mais informação como essa, outras notícias podem ser acompanhadas no portal a8se.com. Mariana? Muito obrigada, Mira.